Cidade do Mar, noventa ponto sim, Cidade do Mar 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 Muito bem concretamente o que é, pedimos a quem tenha, que o guarde não o traga que nós vamos revelar, em garagens, lavados, convidados, não, quer dizer, que eu estiver provado ao Ibonel Domingos, que mora ao Venda Estrâmica, e que tem feito o Ministério da Estrela Estrela, que tem feito o Ministério da Estrela Estrela Estrela, e que tem sido uma espécie de pensores, de oradores, entusiastas desta associação, e depois temos que ser preservados, portanto não podemos, não existe aqui, hoje estamos aqui no vento ao sol, hoje estamos aqui no vento ao sol, e nós vamos provar 30 anos de mais, e cada um de nós transmina, que tinha que acontecer, se faz o sol, que perca alguma vergonha de bolsar, e que se se estão honrados, que é isso, que já disse, com o facto de ter sido, que são de ser uma pesquisa, que é isso, que é isso, que é o vento ao sol, e agora o senhor até o trabalho me ligou, pediu, expressamente, para mandar, para dar um abraço para toda a gente, dizer que ele não vira, portanto, nem quem está vindo. Vamos aguardar que a saída na impresso local virem do encontro e ao verem tantas pessoas, pode ser que te ajude a sensibilizar um bocadinho quem sobe os graus da Câmara para nos resolver o problema. Se não naquele espaço, nós nos desenvolvermos o espaço. Sei que se engrado a todos, a gente tem que ver. Uma vez mais, agradeço a todos por terem aparecido. Foi um prazer enorme ver aqui o presidente Zé Manel Abreu. Muito bem! Estou a colaborar com ele para pôr os franquinhos, os caizinhos, os caizinhos que há para ter dinheiro de Abreu, porque ficaram os caizinhos com uma ração, se tivesse uma caizinha, para eles não terem que andar a comer oce e como. Então, o que for ouro fez na sua época? Muito obrigado a todos! O que for ouro? Muito obrigado a todos! Obrigado! Agradeço a todos que queiram apresentarem o espaço para dizer alguma coisa. É com bom agrado que nós recebemos as vossas palavras aqui. Então, para ser sempre os primeiros a falar. Todos têm palavras para dizer, todos têm recordações no meio dos brindos. Episódios de tipo, episódios de estes... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...